Olá, irmãos! A paz do Senhor Jesus! Seja bem-vindo ao canal Reino Eterno e hoje nós vamos meditar algo bem rápido, mas algo bem importante. É sobre a sétima cabeça da besta. Vocês já devem ter assistido o vídeo no YouTube ou lido em algum lugar que a sétima cabeça da besta é o Império Otomano. É o império que recebeu a ferida de morte e então ele está revivendo agora, sendo ele mesmo o oitavo rei. Eu acredito que o Império Otomano não é a sétima cabeça da besta, não é a cabeça que foi ferida de morte, tanto pelas profecias, tanto pela história. Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos começar com Apocalipse 17, uma leitura bem rápida, resumida, mas eficiente. Apocalipse 17, verso 1, diz o seguinte. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo Vem, mostrate-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Eu queria que você prestasse atenção nessa parte. Ela se acha sentada sobre muitas águas. A questão da meretriz é muito complexa. Eu vou fazer um vídeo mais completo, onde eu vou ter que ler verso por verso e mostrar para vocês. Eu quero estar fazendo isso gravando com a câmera, não somente gravando a tela do computador. Aí vocês vão perceber que essa meretriz envolve muito mais questões do que a gente está imaginando. Porque textos que estão escritos aqui em Apocalipse 17 e 18 vão aparecer em Ezequiel 16, em Ezequiel 23. Eles vão aparecer em Isaías, em Naum. Eles vão aparecer com muita exatidão alguns dos textos que estão em Apocalipse 18, a queda da meretriz. Eles vão aparecer em Jeremias, eles vão aparecer também em Ezequiel 27. Então a pergunta é o seguinte, por que Deus está relacionando a queda da meretriz com Jerusalém, com Tiro e Sidon, com Babilônia, com Assíria, com Nínive? E Jeremias 25 também é um capítulo chave, porque em Jeremias 25 Deus está mandando Jeremias, da taça da ira dele, para muitas nações, não para todas, mas para algumas delas. E se você for verificar, elas vão ser nações hoje de países islâmicos. Mas não é apenas um lugar, um local. Você sabe que existe aí um conflito, uma briga, se seria essa grande Babilônia a igreja católica romana, se seria Jerusalém, se seria a Meca. Esses são os três lugares apontados. Então é um vídeo complexo, eu vou deixar isso para um outro vídeo. O que eu quero mostrar para vocês é sobre a sétima cabeça da besta. Só estou falando agora resumidamente da grande meretriz. Aqui a grande meretriz, porque é onde ela se acha sentada. Ela se acha sentada sobre muitas águas, que na própria explicação vai ser povos, línguas e nações. Agora presta atenção na explicação. Olha o que diz o verso 9. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes. O que são as sete cabeças? Diz que são sete montes. Viu o trocadilho de palavra? Ela está assentada sobre sete montes, mas no verso 1 ela se assenta sobre muitas águas. Isso quer dizer que montes são reinos. Reinos de povos, línguas e nações. As muitas águas são reinos e dessas muitas águas se levantam reinos poderosos. Reinos de destaque, como o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia. E diz também, são sete reis. Sete montes são sete reis. A profecia está explicando que montes são reis, não são colinas. Deus não está dando o ponto geográfico dessa mulher através de colinas. No Vaticano não existe somente sete colinas, mas as pessoas querem escolher sete. Em Meca não existe somente sete colinas, mas as pessoas querem escolher sete e dar nomes para ela. Em Jerusalém não existe sete colinas. Deus não está falando de colinas. Deus está falando que montes são reinos. E por isso que diz aqui, dos quais caíram cinco. Dos quais caíram cinco. Colinas não caem. Um existe. Eu vou dar uma limpeza aqui para ficar melhor. Dos quais caíram cinco. Um existe. O outro ainda não chegou. No tempo de João, haviam caído cinco colinas? Uma colina existia e a outra colina ainda não veio? Aí você pode dizer, não Luiz, as colinas é um outro ponto da revelação. Aqui está falando que são sete colinas, mas também são sete reis. Aonde está escrito sete colinas? Eu não estou vendo. Eu estou vendo que diz que são sete montes, as sete cabeças são sete montes, que também são sete reis. Aonde ela se acha assentada? Mulher assentada. Sobre montes. Que são povos, línguas e nações. E desses povos, línguas e nações se destacaram sete reinos. Aqui já começa um erro de interpretação. Mas esse não é o pior erro. O pior erro está aqui. Em ignorar essa informação. Dos quais caíram cinco. Um existe. É o sexto. E o outro ainda não chegou. O sétimo. Quando chegar, tem de durar pouco. Aqui está falando de duração, de tempo do reino. A característica do sétimo reino é durar pouco tempo. Se algum dos reinos anteriores duraram menos que o sétimo reino, não faz sentido essa informação. Então, qual é uma das características do sétimo reino, da sétima cabeça? Tem que durar pouco. E diz, a besta que ele não é, também é ela o oitavo rei e procede do sete. E caminha para a destruição. A gente também tem que somar essa informação. Os dez chifres que viste são dez reis. Dos quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis. Com a besta. Com o oitavo rei. Durante uma hora. E a gente sabe que a besta de Apocalipse 13 só tem autoridade por 42 meses. Ou seja, 1260 dias. Ou, tempo, tempos e metade de um tempo. Que está sendo falado em Apocalipse 12. Que são três anos e meio. Deus, através da profecia, está nos direcionando para a septuagésima semana. A metade dela. Então, a besta tem sete cabeças e dez chifres. Os chifres não estão espalhados por todas as cabeças. Porque os chifres, eles têm que estar na última cabeça. A última cabeça é a sétima. Roma não tem dez chifres. Do Império Romano, são lançados dez chifres no decorrer da história. Porque vai vir o Império Otomano. E vai dominar a parte oriental do Império Romano. A parte ocidental, ela vai cair primeiro. E depois vai vir a queda da parte oriental. Através do Império Otomano. Mas o Império Otomano ainda é ferro. O Império Otomano não é a parte dos dedos da estátua. Por que a parte dos dedos dos pés da estátua? Porque a gente está falando de dez chifres aqui. Os dez chifres têm que estar em conexão com os dez dedos da estátua. E quando a gente chega nos dez dedos da estátua, levando em paralelo para os dez chifres da besta, a gente já vê que ali barro está se misturado com ferro. Tem que ser o sétimo reino. E tem que ser o tempo dos três tempos e meio. Entendeu o que eu quis dizer? Então, os dez chifres não podem estar na sexta cabeça. Na quinta cabeça tem que estar na sétima cabeça. Por isso que diz, os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino, autoridade. Mas receberão essa autoridade como reis, com a besta. É com ela, não é sem ela. Então, o sétimo reino se levanta. E quando ele se levanta, se levanta também o anticristo. É claro que vai haver uma preparação para esse sétimo reino se levantar. Não se levanta de uma hora para a outra. Nós já estamos vivendo nesse tempo de preparação. Nós já estamos vivendo no tempo dos pés. Nós estamos no tempo dos pés da estátua, ferro e barro. E vamos chegar no tempo dos dedos. Quando chegar no tempo dos dedos, chegamos nos dez chifres. Deu para entender? Então, o verso 10 está sendo conectado com o verso 12. Vou ler mais uma vez. Dos quais caíram cinco. Um existe. O outro ainda não chegou. Presta atenção. Cinco já foram. Um existe. É o sexto e tem que ser o Império Romano. O outro ainda não chegou. Se você disser que esse é o Império Otomano, você vai se encontrar com vários problemas, dos quais você não pode ignorar. O outro ainda não chegou. É o sétimo. E diz, quando chegar, tem de durar pouco. Aqui está a revelação. Durar pouco tempo. A besta que ele não é, também é ela o oitavo rei, procede do sete e caminha para a destruição. Aqui vai explicar o sétimo reino. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais ainda não receberam reino. Está vendo? Não receberam reino. Não receberam reino. E o outro ainda não chegou. Não receberam reino. Entendeu? Um existe. O outro ainda não chegou. Aqui está os dez chifres. Entendeu? Aqui está os dez chifres. Não receberam reino. Aqui está explicando, no verso 12, está explicando esse outro reino que ainda não chegou. E tem que durar pouco. Os dez chifres que viste são dez reis, os quais não receberam reino, mas receberão autoridades como reis com a besta por uma hora. Aqui está o durar pouco. Esse durar pouco significa três anos e meio. Lembra de Apocalipse 12? Vamos dar um pulo rapidinho em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Pode ser a partir do verso 9. Lembra que Apocalipse 12 está explicando um pouco mais sobre Apocalipse 11. E Apocalipse 13 vai vir com informações adicionais sobre o Apocalipse 12. E o Apocalipse 13 vai estar sendo explicado com muito mais detalhe em Apocalipse 17, 18. O Apocalipse 17 vai falar da queda, da condenação da Meretriz. Apocalipse 18, Deus vai dar um zoom na história e acrescentar muito mais detalhes sobre Apocalipse 17. Então, aqui no verso 9 diz, E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ó as testemunhas de Jesus aqui, que foram mortas. Elas recebem guerra, não é? Presta atenção na conexão. Mesmo em face da morte, não amar a sua própria vida. Verso 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar. Por que, irmãos? Porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira. E qual é a chave aqui? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Você vai ver que quando isso acontece, a sétima cabeça se levanta com os dez chifres, ele recebe autoridade com os dez chifres, os dez chifres recebem autoridade com ele por uma hora. Aqui está o pouco tempo, aqui está a sétima cabeça. Isso daqui está sendo explicado em Apocalipse 13 e em Apocalipse 17. Agora, quando a gente chega em Apocalipse 13, vai adicionar detalhes sobre Apocalipse 12. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. E sobre os chifres, dez diademas. Aqui está a autoridade dos dez reis, que em Apocalipse 17, no tempo de João, eles não haviam recebido o reino, mas receberiam autoridade. Aqui está os diademas, mostrando a autoridade deles. Em Apocalipse 12, os diademas estavam sobre as sete cabeças. Em Apocalipse 13, está sobre os dez chifres. Esses dez chifres têm que ser a sétima cabeça da besta. Que dura pouco tempo. A besta tem sete cabeças e dez chifres. Os dez chifres têm que estar em algum lugar da besta. Tem que estar em alguma cabeça. Entendeu? E é a sétima. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Aqui a besta só tem autoridade para agir por 42 meses. Por quê? Porque são os três tempos e meio. Aqui está conectado com Daniel 7. Entendeu? Agora, a informação que Deus nos deu a respeito do sétimo reino é o seguinte. Tem que durar pouco tempo. Aqui está o Império Neo-Babilônico. Vamos somar só o Império Neo-Babilônico. Seiscentos e vinte e seis até quinhentos e trinta e nove. Aqui está dando oitenta e sete anos. Menos de um século. Ainda que você colocasse essa data vezes três, ainda seria pouco tempo. Agora, vamos ver o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa foi de seiscentos e setenta e oito até quinhentos e quarenta e nove. Cento e vinte e nove anos, ainda que você pegasse isso e multiplicasse por três, seria pouco tempo. Se você pegar o tempo da Babilônia e o tempo da Persa e somar os dois, ainda não vai dar o tempo que o Império Otomano reinou. Ainda que você considerasse somente o tempo de califado, que são quatrocentos anos, Ainda assim, o tempo de califado do Império Otomano seria mais que o reino da Babilônia e o reino dos Medo-Persa junto. Ou seja, não condiz com a história o Império Otomano ser o sétimo reino e a cabeça ferida de morte. Agora, a gente pega o Império Otomano. Vamos ver o que a história nos diz, o que está registrado na história. Se você pega o tempo do Egito, o Egito durou muito tempo. É mais difícil de a gente discernir o tempo que o Império Egípcio reinou, mas foi muito tempo. Depois tem a Síria. A Síria também reinou bastante tempo. Depois tem o Império Romano, que eu não falei dele, está até aqui. O Império Romano. O Império Romano durou muito tempo, vocês sabem, é a parte mais longa da estátua. Tem o Império Romano, depois passa a ser o Império Bizantino. Ou seja, quando Deus está falando que o sétimo reino tem que durar pouco tempo, Deus sabia que hoje nós estaríamos estudando a profecia, que teria internet, que teria pesquisa, que os historiadores deixariam para a gente as informações, seriam compactadas na internet. Teria o Google Pesquisa. E Deus está nos induzindo a estudar a história dos reinos. Por isso que Deus disse, aqui é uma mente que tem sabedoria. Porque além da gente ter de buscar as informações na palavra de Deus, que é o principal, a palavra de Deus iria nos induzir a estudar a história, a história da humanidade, do mundo que a gente vive. E o Império Otomano está aqui, a história registrada para a gente. 1.299 até 1.923. Vamos colocar 1.300 aqui. 1.300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 23. Mais de 600 anos. Agora pergunto, isso é durar pouco tempo? Isso não é durar pouco tempo. Conclusão, o Império Otomano não pode ser o sétimo reino, segundo a palavra de Deus e segundo a própria história, que está em concordância com a palavra de Deus. Ele não pode ser a sétima cabeça da besta por quê? Porque a sétima cabeça se levanta junto com o oitavo rei e eles têm autoridade por uma hora. Então nós estamos no tempo ainda da sexta cabeça, entrando na formação da sétima cabeça. Se fosse levar essa ideia para a estátua, nós passamos o tempo do ferro e entramos no tempo dos pés. Mas os pés de ferro misturado com barro estão sendo uma preparação até a gente chegar nos dedos. Uma formação das nações fazendo alianças. E esse reino sim vai durar pouco tempo. Olha para os dedos da estátua. Ali está a sétima cabeça. Ali está o reino final. Ali sim está um reino que dura pouco tempo. Comparado com as pernas ou com as coxas, com o ventre, com o peito de prata, com os braços de prata ou a cabeça de ouro. Isso sim há pouco tempo. Isso condiz com a palavra de Deus e com a história. Então vai ficar algumas perguntas. Luiz, quem é o sétimo reino? Quem que é a cabeça ferida de morte? Como nós fazemos para entender isso? Eu vou deixar para vocês um vídeo passando aí na tela. Vocês vão seguir esse vídeo e através desse vídeo vocês vão seguir os outros. Mas para não ficar um mistério muito grande, embora isso seja o mistério de Deus, isso faz parte do mistério de Deus? E eu quero mostrar para vocês isso daí também. Que isso faz parte do mistério de Deus que se cumpre no toque da última trombeta. Eu já vou deixar a resposta. A cabeça ferida de morte é a assíria. Isso tem em muitas profecias da palavra de Deus. O império assírio volta novamente. Ele volta na sétima cabeça. E quando ele volta, ele faz parte dos sete reinos anteriores. Tem característica dos sete. Mas apenas uma das cabeças da besta que é ferida e volta sendo a besta. Deus apresentou a besta de sete cabeças e dez chifres para mostrar a configuração dos reinos no dragão. O dragão também tem sete cabeças e dez chifres. Só que o diabo, esse ser que se rebelou contra Deus, ele não tem literalmente sete cabeças e dez chifres. É um símbolo. Isso é apenas uma figura mostrando que ele se configuraria nos reinos. Ele dominaria os reinos e Deus quis montar esse quebra-cabeça para a gente. De maneira que as sete cabeças da besta nos contam histórias. E os dez chifres falam do último tempo. Então, Deus deixou um quebra-cabeça para a gente montar junto com a história e com as profecias. Para a gente procurar, analisar. Onde que estão os dez chifres? Qual que é a cabeça ferida de morte? Onde a gente tem que recorrer para encontrar essas informações? Na palavra de Deus que tem que condizer com a história. A palavra de Deus não pode estar desconexa com a história. E essa questão do império otomano ser a sétima cabeça da besta que já foi ferida e está revivendo. E ao mesmo tempo a profecia dizendo que dura pouco tempo não condiz com a história. Ok irmãos, esse vídeo eu vou finalizar aqui. Eu queria que você fizesse parte do canal Reino Eterno. Tem muitos vídeos no canal e vai ter vários outros falando a respeito desse assunto da marca da besta. E de alguns outros assuntos em relação aos sete reinos. Queria que você acompanhasse todos os estudos que já estão no canal. Principalmente esses últimos que estão mais focados nesse tema. Deixe o seu like no vídeo, irmãos. E se possível, compartilhe esse vídeo no Facebook também. Para outros irmãos poderem estar encontrando com essas informações. E começar a pensar. Porque no meu vídeo que eu indiquei para você. Vocês vão ver que eu entendi assim também. Entendi de maneira errada. Eu estava fundamentando o império otomano como o sétimo reino. Mas eu estava ignorando todas essas informações. Por isso que o vídeo que eu vou deixar para vocês assistirem é um vídeo importante. Ok? Siga esse vídeo. E aí a gente se vê nos próximos estudos. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.